Olá, sou o Fabiano, professor de educação física e técnico de futsal. Sou apaixonado pelo esporte e pela profissão. Por ser uma modalidade coletiva, o futsal ajuda bastante na socialização e no trabalho em equipe. Na quadra, os alunos aprendem a respeitar as regras, principalmente desenvolvem um lado emocional durante uma partida, comemorando suas vitórias e aprendendo suas derrotas. Esse esporte trabalha a parte cognitiva e motora dos atletas. Assim, as crianças podem ter uma vida saudável e fugindo também do sedentarismo. E o mais importante, aqui na quadra eles criam laços mais fortes de amizade. Eu escolhi o futsal por causa do que eu posso falar com meus amigos. Eu já ganhei uma medalha já nesse ano e eu achei muito legal jogar futsal pela escola. Eu escolhi o futsal porque eu sinto que eu consigo melhorar e é muito divertido. É um esporte com equipe. E os meninos aqui jogam bem, então eles conseguem me ajudar a evoluir. Eu escolhi o futsal porque sempre, desde criança, sempre joguei, meu pai sempre me incentivou a jogar. O futsal é bem divertido, eu fiz bastante gente, é minha amiga já, mesmo eles sendo mais velhos do que eu. Eu sou mais nova aqui na turma, mas eu acho isso bem legal porque eu consigo aprender mais com eles. Eu sou o Fabiano, técnico do futsal do Colégio Santo Antônio. Eu sou o Fabiano, técnico do Colégio Santo Antônio.